E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O caso de hoje foi uma sugestão que trouxeram já há algum tempo aqui no canal e eu esperei ter um pouco mais de tempo para fazer um roteiro digno para trazer aqui no canal já que tem bastante coisa sobre esse caso e eu espero que vocês gostem. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais falação, bora logo para o caso. Aline Silveira Soares Ela tinha 18 anos quando tudo aconteceu. Ela morava em Guarapari, no Espírito Santo e fazia faculdade de farmácia. Assim como outros jovens de sua idade, ela gostava de festas, sair com os amigos, passar a noite fora e assim por diante. O caso ocorreu em 2001 e na época ela estava muito animada porque ela teria sido convidada para ir para uma festa em Ouro Preto. Essa festa se chamava Festa 12. A Festa 12 é muito famosa na região, se não a mais famosa entre os universitários de Ouro Preto e Minas Gerais em geral. E ela acontece todo dia 12 de outubro, onde se comemora o aniversário da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela chegou a pedir para os seus pais, inclusive, para fazer essa tal viagem, mas eles não deixaram. Mesmo assim, ela foi para esse local junto com a sua prima Camila Dolabella e sua amiga Liliane Pereira. As três juntaram suas economias e conseguiram alugar um quarto que estava vago de uma república chamada República Sonata. Elas ficariam desde o dia 11 de outubro até mais ou menos dia 13. Eu digo mais ou menos porque essa festa é conhecida por durar dias. Pode durar de 24 até 32 horas se deixar. E é muito famosa a ponto de chegar a ter pelo menos 30 mil pessoas. Por conta disso também muitas pessoas da cidade não gostam dessa festa. Já que envolve também bastante álcool, drogas, vandalismo. Muita coisa acaba passando dos limites e muitas pessoas se incomodam por conta disso. Então, no dia 11, elas chegaram na tal república e elas ficaram em um quarto que foi alugado para as três. No local, nessa república, elas não conheciam as pessoas que estavam hospedadas. Elas conheciam pessoas de outras repúblicas. Mas como era um local muito cheio, todas as repúblicas estavam lotadas e esse foi o único lugar que elas conseguiram. Lá, inclusive, moravam três pessoas. O Edson, o Cassiano e o Michael. Segundo relatos, os três jovens eram muito educados. Eram bastante conhecidos por ajudarem outros universitários. Nunca foram envolvidos com nada absurdo, nada ilegal. Além dessa festa dos 12, os universitários fazem pequenas festas em repúblicas fechadas. E como elas conheciam pessoas de outras repúblicas, elas acabaram conhecendo pessoas de outros lugares, outras casas. E não teriam tido nenhum contato com esses três jovens que moravam na República Sonata. O local onde elas iriam se chamava República Necrotério e ficava na Rua do Pilar. Durante a festa, em certo momento, as amigas acabaram se desencontrando e a Liliane e a Camila voltaram para a República Sonata sem a Aline. Logo de início, elas não ficaram preocupadas. Até então, pensaram que elas estivessem com alguém, algum desses amigos, ou que ela estivesse com algum homem, tivesse encontrado, enfim. Porém, se passou o tempo e a Aline não voltou para casa, então começaram a se preocupar e a procurar sobre elas. Elas, inclusive, conversaram com esses três moradores da República Sonata, dizendo tudo o que tinha acontecido. E eles se mostraram sempre muito solícitos em ajudar em tudo o que elas precisassem. Na cidade, existe uma igreja chamada Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia. Junto dessa igreja, existe também um cemitério, que fica atrás da igreja. E o zelador chegou até aí no local para verificar se alguma tumba, algum túmulo tinha sido vandalizado, o que já tinha acontecido isso antes, já que muitas pessoas usavam o local como ponto de sexo e de drogas. Inclusive, em frente a essa igreja, fica uma praça, onde era comum que jovens e hippies da época se juntavam, faziam acampamentos para passar a noite e utilizavam o local para esses fins que eu disse agora há pouco. Era manhã do dia 14 de outubro de 2001, e então o zelador encontrou algo muito pior do que apenas vandalismo. No cemitério, estava o corpo da Aline, nua, em posição de cruz, com as pernas cruzadas, utilizando meias e apenas um tênis. O seu corpo havia sido perfurado com uma faca 17 vezes. Próximo dali, estavam suas roupas dobradas, bem arrumadas no canto, e inclusive suas roupas estavam sujas de esperma. Além disso, segundo a mídia, isso nunca foi provado de acordo com o inquérito, havia também rastros de sangue pelo cemitério e alguns desenhos desenhados próximo ao corpo. É dito também que na parede da igreja havia sido escrito o número 13, mostrando que ela teria sido morta no dia 13 de outubro. Até então, ninguém sabia da Aline, as pessoas até acabavam suspeitando de que fosse essa menina desaparecida. E quando o boato chegou até a República Sonata, o Cassiano, um dos jovens que moravam no local, se dispôs a ir com as meninas até o cemitério para fazer o reconhecimento do corpo, enfim. Eles então deram um depoimento do que tudo tinha acontecido, e a polícia começou a investigar sobre o caso. A cidade ficou em completamente pânico em relação a isso, e muito começou a se identificar como ritual, como se tudo tivesse acontecido em um ritual satânico. Com isso, o Edson, que também morava na República, ele era filho de policial, inclusive, e ele ligou para o seu pai dizendo que essa menina que tinha morrido estava hospedada na República dele, se ele podia ajudar de alguma forma. E o pai então mandou ele ligar para a polícia e falar onde elas estavam hospedadas, mostrar tudo que tinha no local, para que não houvesse nenhum mal entendido. Aos poucos, o caso foi ganhando uma repercussão muito grande na cidade, e inclusive algumas teorias começaram a aparecer. A principal teoria é que a Aline teria se envolvido com o tráfico de drogas. Isso porque uma testemunha alegou ter visto a Aline discutindo com um homem alto, de cabelos longos e brincos nas orelhas. Esse homem era conhecido na região, ele era apelidado de Jesus, era envolvido com o tráfico e suspeito de alguns homicídios pela região também. O que teria acontecido é que a Aline teria utilizado drogas naquela noite, e ela não tinha dinheiro para pagar. E por conta dessa dívida, esse homem teria ido atrás dela para cobrar esse valor, e que teria sido pago com o sexo, no caso, o abuso, seguido de morte. Porém, aos poucos, isso foi caindo no esquecimento da mídia, porque outras coisas pareciam ser mais interessantes. A mídia começou a falar sobre jogos de RPG. O que é RPG? Resumidamente, RPG é uma espécie de jogo de tabuleiro com representação e interpretação, onde há um narrador, e todos eles escolhem seus personagens, criam sua história em cima desse tema, não há um ganhador ou um perdedor, todos jogam, se divertem e não competem entre si. Mesmo que esses jogos, alguns deles, tenha temas obscuros, temas sombrios, como vampirismo e etc, não existe nenhum tipo de ritual envolvendo jogos de RPG. Isso aconteceu após os policiais procurarem, dentro da república, qualquer coisa que pudesse incriminar os moradores do local. E no local foram encontrados alguns livros de RPG, inclusive um livro chamado Vampiro, a Máscara, que é muito conhecido entre os jogadores. A polícia também alegou, na época, ter encontrado o conteúdo de satanismo no computador da prima dela, da Camila. A partir daí, a mídia, a imprensa em geral, começou a utilizar de má fé em várias notícias, utilizando basicamente o caso da Aline como uma morte feita em um ritual macabro, seguido de algum jogo, onde a Aline teria escolhido o personagem do vampiro, e por ela ter perdido o jogo, ela então teria sido punida com a morte. Isso ganhou mais força ainda, por conta do estilo dos moradores do local. Esses moradores, eles eram roqueiros, roqueiros, eles utilizavam blusas de banda, gostavam de filmes de terror, coisas do tipo. A Camila também gostava. E isso, na visão dos policiais, era o suficiente para incriminá-los. As investigações eram feitas. O esperma no corpo da Aline e na blusa não foi compatível com nenhum dos moradores. E na época, o delegado responsável pelo caso estava, inclusive, sendo investigado por atentado ao pudor durante um processo. Então, ele aproveitou de forma bem preconceituosa e intolerante, jogando toda a culpa do caso nos quatro envolvidos, no caso, os três meninos e a Camila. Alguns pontos foram esquecidos pelos policiais e pelos envolvidos no processo. Como, por exemplo, o relato sobre o tal sujeito Jesus. Mais de uma pessoa também alegou ter visto a Aline aos beijos na porta do cemitério com um homem que era envolvido com o tráfico. E, inclusive, esse homem se chamava Fabrício e a Camila recebeu várias informações sobre ele, incluindo o fato de uma testemunha que disse ter visto ele com uma blusa suja de sangue. E quando ela foi dizer isso para o delegado, ele disse que não queria mais saber de nenhum detalhe sobre o caso. Tinha também o fato de que foi encontrado indícios de drogas no local e no corpo da Aline. E nem a Camila e nem os três homens faziam qualquer uso de drogas. Mas também não tinha nenhuma droga no local, na República, nada que ligassem ao crime. Simplesmente não havia nenhuma evidência de que os suspeitos estavam falando alguma mentira. Eles, pelo contrário, eles ficaram o tempo inteiro tentando de alguma forma provar a sua inocência e ir atrás dos verdadeiros culpados. Segundo o próprio delegado, só o fato deles quererem desvendar o crime já tornava eles muito suspeitos. O caso passou por diversas áreas que sempre pedia para que o delegado apresentasse provas concretas sobre eles ou então que identificasse de fato quem era o verdadeiro culpado. Já que também as marcas no corpo da Aline mostravam que apenas uma pessoa foi a responsável por elas. Durante esse processo, inclusive, um vereador chamado Bentinho até proibiu o jogo RPG pela cidade. Tentaram, inclusive, proibir as vendas dos livros. Foi um completo show de horrores. Enquanto isso, os suspeitos tentavam seguir com as suas vidas, cada um na sua cidade. Mas eles eram fortemente ameaçados de morte, assediados em diversos lugares, inclusive por suas próprias famílias, como no caso da Camila, já que era a prima dela. Em 2005, a Camila e o Edson chegaram a ser presos. O Edson ficou pouco tempo, mas a Camila ficou quase um ano presa. Até que o STJ liberou para que eles aguardassem o julgamento em liberdade. Durante todo esse tempo, não foi apresentado nenhuma prova contra eles, além do fato deles serem jogadores de RPG, e na verdade nem eram todos, apenas um ou dois que conheciam, ou satanista, como os policiais alegavam. Em 2009, o caso passou para a júri popular, e os quatro suspeitos foram julgados pela acusação de homicídio qualificado. O Edson, durante o julgamento, chorou bastante e disse querer justiça. Todos eles afirmavam que não tinha nenhuma relação com rituais satânicos, e não entendiam o porquê estavam sendo acusados. O Cassiano alegou ser fã de rock nos 70 e 80, e que ele tinha um pôster do filme O Corvo dentro do seu quarto, o que fez que os policiais achassem que ele era uma pessoa ruim, ou uma pessoa satanista, segundo eles. Os homens disseram também que realmente não conheciam as meninas, mas que ofereceu o local durante as festas, porque era muito difícil achar algum local para eles ficarem. A Camila foi descrita como uma pessoa esquisita por ter os cabelos tingidos de vermelho, por ela não chorar no enterro da prima, usar roupas pretas, blusas de banda, ter tido alguns problemas na escola após a morte de sua mãe, e considerada uma pessoa bem problemática pelos policiais. Inclusive, a própria tia da Camila a acusava de ser a culpada. Durante o julgamento, ela respondeu tudo bem claramente, também chorou e até riu em algumas partes, falando os absurdos que a polícia tratava ela. O Michael relatou que ele era frequentemente chamado de esquisito pelos policiais, apenas por ele ser quieto, músico e estudioso. Ele na época estava participando de um monólogo de terror, e por isso ele tinha muitas coisas na sua casa, como máscaras, livros, que eram coisas da peça, e tudo isso foi usado contra ele. Segundo a Camila, durante o enterro da Aline, ela não conseguiu esboçar nenhum tipo de emoção, porque ela estava simplesmente parecendo um zumbi, de tanto procurar a prima, tanto procurar por justiça, ela não dormia há dias, e ela não conseguia esboçar nenhum sentimento. Ela disse também que ela foi abordada dentro do banheiro do fórum, pela promotora, que praticamente colocou ela na parede, dizendo para ela dar algum nome, porque alguém ali ia ser preso naquele dia, e no dia seguinte outra pessoa, e que se ela não quisesse ser presa, ela tinha que acusar alguém. Ela e seu pai já haviam passado pelo luto recentemente, com a morte da mãe dela, o que deixou os dois bem abalados, e aos poucos eles foram inclusive se afastando da família. Inclusive perguntaram para ela porque ela não era mais sombria, dark, com o estilo que ela tinha antes, e ela só respondeu que ela havia crescido, e ela não gostava mais desse estilo de roupa. A acusação também tentava botar em jogo o estilo das duas primas, como se a Camila fosse alguém problemática, insombria, enquanto a Aline sempre se mostrou ser bem angelical e tranquila. O julgamento durou cinco dias, e durante todos esses anos, desde o crime até o julgamento, eles foram presos várias vezes, sempre foram soltos porque não tinha provas, até que no dia 30 de dezembro de 2009, os quatro foram considerados absolvidos da acusação de homicídio qualificado. Depois disso, os quatro se juntaram e rezaram junto de suas famílias dentro do fórum. Até hoje, para muitas pessoas da cidade, a única teoria possível é de que a Aline teria pago o valor das drogas utilizadas por ela com o sexo, já que depois de um tempo foi provado que na verdade não houve abuso sexual, e que o sexo teria sido consentido por ela. E até por isso, inclusive, suas roupas estavam dobradas próximo ao corpo. E o que teria acontecido é que durante esse ato, essa pessoa teria tentado forçar um sexo anal, e por conta disso, por ela ter negado isso, ele então a matou com facadas e depois deixou o corpo daquele estado. Isso se reforça pelas testemunhas que alegaram ter visto ela conversando com uma pessoa, que viram inclusive ela beijando uma pessoa, e de acordo com as drogas que foram encontradas no exame toxicológico. Além disso, como eu disse, as facadas mostravam que teria sido cometido por apenas uma pessoa. E segundo algumas pesquisas que eu fiz sobre esse tal de Fabrício, do qual ela foi vista, é dito que ele morreu alguns anos depois do crime. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer o máximo de informações que eu encontrei sobre. Se tiver alguma coisa que eu não trouxe por aqui, deixa aqui nos comentários. Aproveita e comenta aí também o que você achou. Segue nas redes sociais e compartilha com seus amigos para que mais pessoas conheçam aqui o meu canal. Então é isso. Muito obrigada. Valeu. E tchau, tchau.